Fala, galera! Bem-vindo ao Milton Matico, nosso canal voltado para o Enem e para a graduação. Eu sou o professor Hamilton, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. E siga a gente nas redes sociais. Pois é, galera. Antes da gente continuar a aula, que é propriamente dito que é a teoria dos conjuntos, só fazer uma apanhada geral para vocês daquele lembrete, que é sobre o que o Enem cobra de você. Certo? Conjuntos, está dentro do chamado conhecimentos numéricos. E o Enem cobra de você, enquanto aluno, a habilidade 5, que você tem que avaliar propostas de intervenção na realidade, utilizando esses conhecimentos. Então a gente vai tratar de competência e as habilidades que o Enem quer que você tenha. Quando se trata de competência, ou seja, você enquanto aluno precisa de três coisas. Conhecimento, ou seja, conhecer o conteúdo. E você está aqui no nosso curso, no Destaque Curso de Matemática, justamente para aprender. Para conhecer o conteúdo. Outra. Além de conhecer o conteúdo, você tem que ter a habilidade. Você tem que saber fazer. Não basta você conhecer a teoria dos conjuntos, você tem que saber resolver questões. É igual aquele professor. Por exemplo, tem professor que sabe muita coisa, conhece o conteúdo, mas ele não sabe da aula. Não é verdade? Ele não tem o que? A habilidade. Ele não sabe como fazer. Aí eu pergunto, ele é um professor competente? Ele é um bom professor? Eu diria que não, porque ele sabe muito, mas ele não sabe transmitir o conhecimento, melhor dizendo. Ele não sabe compartilhar o conhecimento, melhor dizendo, porque o professor não transmite. O professor compartilha, dialoga com o aluno, enfim. Aquela situação que a gente já aprendeu com o Paulo Freire. Mas o fato é que você, enquanto aluno, tem que saber. Tem que conhecer o conteúdo. Tem que saber resolver a questão. E, principalmente, você tem que ter o quê? Atitude. Não basta você querer, tá? Não, professor, eu quero ser médico, mas você não tem atitude. Você não estuda, você não se dedica. Então, você sabe, você tem conhecimento, você sabe como fazer as questões dentro de tempo de três minutos, mas você não tem atitude. Então, em que adianta? Então, se você quer se dar bem no Enem, você tem que ter essas três situações. Voltando a dizer, quando se trata de atitude, que é o querer fazer, é você o ator principal. Não é o professor X, não é o cursinho Y. É você. É você que vai dizer, eu quero. Eu quero uma medicina. Eu quero fazer direito. Então, não esqueça do tripé da competência. E, claro, quando se trata de Enem, puxando a brasa para a matemática, gente, não esqueçam. Matemática vale mil pontos. E vocês estão aqui no Destaque, curso de matemática, em busca desses mil pontos, claro. Certo? Então, assim, fique com a gente, que o nosso objetivo aqui é justamente que você atinja essa nota, ou próxima dela. Tá ok? Então, a gente vai disputar esses mil pontos de matemática. Ano passado, por exemplo, a matemática, que não da redação, foi a área que mais teve a maior nota, né? Que foi 985 pontos. Quase mil pontos esse aluno aqui tirou. Uma nota, assim, ó, maravilhosa. Mas, é claro, o aluno tirou essa nota porque ele se dedicou, ele teve a atitude, ele teve a atitude, tá ok? Então, conte com a gente e vamos lá para a nossa aula de teoria dos conjuntos. Então, professor, o que é? O que é conjunto? Gente, conjunto nada mais é do que uma reunião de elementos. Reunião de elementos. Sem problema nenhum, certo? É apenas uma reunião. Reunião, por exemplo, conjunto das vogares do nosso alfabeto. Reunião, A, E, I, O, U. Certo? Então, você indica, inclusive, o conjunto ou em forma de chaves ou em forma desse diagrama aqui. Tá ok? E você sempre vai indicar o conjunto através de uma letra maiúscula. Gente, esse conteúdo, assim, ele é muito falado? É porque ele é um conteúdo muito básico. Inclusive, o Enem, ele não costuma cobrar muito teoria dos conjuntos. Ele cobra, mas, assim, geralmente, enfim, muito associado a outros assuntos. Tá ok? Mas a gente vai estudar porque, inclusive, esse ano, 2020, o Enem trouxe uma questão de teoria dos conjuntos. Tá, então, o exemplo de conjunto unitário. O que é o conjunto unitário, professor? O nome já fala. Unitário. Só tem um elemento. Por exemplo, conjunto dos meses do ano com menos de 30 dias. Só tem um conjunto. Só tem um mês com menos de 30 dias. Qual é? Fevereiro. Então, conjunto unitário. Conjunto vazio é aquele que não tem elemento dentro. Por exemplo, se eu quiser mandar você escolher o x que seja positivo e o x que seja negativo, não existe. É um conjunto vazio porque não existe nenhum número que seja positivo e negativo ao mesmo tempo. Tá ok? Ok. Bem, outro tópico, subconjunto. O que é um subconjunto? Gente, essa ideia de sub, sub geralmente é a ideia de inferior, né? Inferior. Tipo, subsolo. A parte lá de baixo. Então, dá sempre essa ideia. Então, subconjunto é literalmente um conjunto dentro do outro. Tá? É um conjunto dentro do outro. Por exemplo, eu posso ter um conjunto A que está dentro do conjunto B. ou posso ter um conjunto B dentro do conjunto A. Tá? Então, subconjunto nada mais é do que um conjunto dentro do outro. Então, assim, quando eu digo, por exemplo, que A é um subconjunto de B, eu estou querendo dizer o quê? Que todo elemento de A pertence a B. Todo elemento de A pertence a B. Ora, se A está dentro de B, eu digo que A está contido em B. Tá? Então, essa ideia de subconjunto, você vai sempre se deparar com essas terminologias. Contido, contém, não está contido, não contém. Tá ok? Mas subconjunto é um conjunto dentro do outro. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês já já uma imagem de um subconjunto e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tá ok? Mas lembre-se, quando se trata de simbologia, a gente indica subconjunto desta maneira. Certo? Seria um A, C, B. Não é um B ou C aquele símbolo ali, tá? Mas vamos supor que seja. Certo? E outra coisa. Este sinal vai estar sempre direcionado para o conjunto maior. Então, se eu perguntar para vocês, entre A e B, quem é o maior? É B. Por quê? Porque o símbolo, a simbologia, está voltada, está com a abertura dela para o lado do B. Certo? Então, sempre vai estar voltada a abertura para o maior conjunto. Aí tem um exemplo aí. Por exemplo, conjunto 1, 2, 3. Ele está contido neste conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por quê, professor? Porque todo elemento deste conjunto, que eu vou chamar de A, todo elemento pertence ao conjunto B. 1, 2, 3 de A está dentro de B. Então, eu digo que A é subconjunto de B ou que A está contido em B ou que B contém A. Está ok? No entanto, este outro conjunto ABC não está contido no outro conjunto. Por quê? Porque o B está no primeiro, ele não está aqui. Certo? Então, ele não é um subconjunto. Agora eu saquei! Bem, outro tópico é união de conjuntos. O que é união de conjuntos? União de conjuntos nada mais é do que você pegar todo mundo e juntar em um bolo só, em um conjunto só. Por exemplo, se eu tiver este conjunto aqui, conjunto A, e o conjunto B, eu vou formar a união. Ou seja, eu vou formar um outro conjunto, que a gente dedica desta maneira, e pegar todos os elementos de A e juntar com os elementos de B. Detalhe importante, gente. Se, por exemplo, o A e o B tiverem elementos repetidos, eu não vou repetir os elementos, está bom? Então, por exemplo, se o A tiver um e o B tiver um, na hora que eu formar a união, eu não vou pegar um, um, não. Pego apenas um elemento, está ok? Apenas um elemento. Então, reunião ou união, nada mais é do que você fazer isso. Você juntar todos os elementos dos dois conjuntos em um conjunto só. Você vai unir. Igual lá no nosso Capitão Planeta. Como é que ele dizia? Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Ele dizia isso, né? Então, pela união dos poderes. Ou seja, todos os poderes lá se juntavam e formavam um só conjunto, que era o nosso Capitão Planeta. Outro tópico, interseção de conjuntos. Essa é interessante. O que é essa interseção? Gente, interseção nada mais é do que você pegar todos os elementos que têm em comum. Enquanto na união você pega todo mundo, na interseção você vai pegar apenas os elementos que têm em comum. Então, por exemplo, é um caso, um exemplo hipotético aqui. Se você pegar os dias bons e os dias ruins, isso se chama vida. Então, a interseção entre dias bons e dias ruins é a vida, né, gente? É a vida. Mas interseção é o quê? Você pegar todos os elementos que têm em um e em outro, tá bom? Que sejam iguais, tá? Tem que estar nos dois elementos. A gente tem que ter elementos em comuns. Por exemplo, esse conjunto A e esse conjunto B. A interseção, nesse caso, é 5, 6 e 7. Por quê? Porque os 5, 6 e 7 são os únicos elementos que estão tanto em A quanto em B, tá bom? E outra, nem toda interseção vai ter elemento. Muitas das vezes a interseção resulta em que é um conjunto vazio, tá? Isso é uma coisa muito comum, tá? Então, nem sempre os dois conjuntos vão ter elementos, tá ok? Ok. Pois é, outro conceito muito importante, que é a diferença de conjuntos. Você já viu que na interseção eu pegava tudo que tinha em um e tinha no outro, né? Ao mesmo tempo. Já na diferença, é o contrário. É tudo que tem em um, mas não tem no outro. Por exemplo, aqui, a interseção, a diferença, melhor dizendo, entre A, A menos B, é tudo que tem em A, mas não tem em B, tá? Tudo que tem em A, mas não tem em B. Este pedaço do meio aqui não entra no meu cálculo de diferença. Por quê? Porque este pedaço ali é a interseção, tá? A interseção é sempre esse valor do meio. Qualquer elemento que esteja aqui pertence tanto a A quanto a B, tá? Então, a diferença é apenas aquela área sombreada. Então, A menos B pertence a A, mas não pertence a B, tá ok? Gente, a diferença, ela se assemelha muito ao que a gente chama de complementar. Vejam que teoria dos conjuntos, o nome já fala, teoria, tá? É só conceito. Praticamente, é só conceito. Então, é um conteúdo meio enjoadinho, eu concordo, mas é assim mesmo, tá? Então, complementar de conjuntos. Mas, olha, coloque aí nos comentários, tá bom? As dúvidas de vocês, eu vou sempre responder, sempre vou dar aquele feedback para vocês, tá ok? Tá, tá, então complementar de conjunto. Gente, complementar de conjunto, ele é parecido com a diferença de conjuntos. Mas qual é a diferença, certo? A diferença é que, enquanto que, na diferença de conjuntos, A e B não necessariamente seja, um seja sobre o conjunto do outro, aqui, no complementar, necessariamente, o B tem que ser sobre o conjunto de A. Como assim, professor? Eu não entendi nada. Calma. Só vai existir complementar se um conjunto estiver dentro do outro, se um conjunto for subconjunto do outro, tá? Na diferença, olha, o A não é subconjunto de B. O B não é subconjunto de A. Então, diferença, complementar, professor, o B está dentro de A. O B é subconjunto de A. Consegue compreender? Subconjunto. Então, por exemplo, se eu tenho o conjunto A, que é 2, 6, 0, 4 e 8, e o conjunto B, 0, 4 e 8, opa, o B está dentro de A. Então, a diferença A menos B, ou complementar de B em relação a A, né, como é que eu calculo? Simplesmente é tudo que tem no A, né, mas que não está em B. É a diferença. Porém, eu tenho o quê? Subconjuntos, tá? Subconjunto. Subconjunto do outro. Não é complementar. Um é subconjunto do outro. Tá ok? Essa questão caiu no Enem nesse ano de 2020, né? Questão bem clássica. Lógico que eu não vou lê-la com vocês. Mas a questão é que é saber quantas pessoas possuem apenas o tipo sanguíneo A. A questão se resolvia dessa forma, a gente vai montar esse diagrama. Ele dizia o seguinte, ó. Ele dizia que 100 pessoas tinham o tipo sanguíneo A. 110, o B, e um total de 200 pessoas. Gente, primeiramente, quando eu for resolver esse tipo de questão, eu sempre vou começar pela interseção, pelo valor do meio, sempre, tá? Então, ele não me disse quantas pessoas têm o tipo sanguíneo AB. Ele não me disse. Se ele não me disse, é o quê? É X. Eu não sei. Não sei. Se o total de pessoas com o tipo sanguíneo A eram 100, certo? Então, só tipo A vai ser 100 menos X. Por que 100 menos X, professor? Porque eu já vou tirar a diferença da interseção. Sempre vou tirar essa diferença. É por isso que eu tenho que começar pela interseção. Eu vou tirar essa diferença. Então, se a interseção era um X, então só o A vai ser 100 menos X. Porque quando eu somar tudo isto aqui, eu vou totalizar quanto? Totalizar 100. O mesmo raciocínio vale para o B. Se o B era 110, então só B vai ser 110 menos X. Porque quando eu somar isto aqui, eu vou ter os meus 110. Então, ok? E ele fala também na questão, gente, que 20 amostras não tinha nem A nem B. Não tinha nem A nem B. Então, não ter nenhum nem outro, a gente coloca sempre aqui fora. Essa quantidade aqui fora é um que não tem nem um nem outro. E ele fala o seguinte, que eu totalizou 200 pessoas. Ou seja, 100 menos X mais X mais 110 menos X mais 20. Totalizaram 200. Então, eu vou somar todo mundo e igualar ao total que a questão diz. Quando eu faço as contas, eu calculo o X igual a 30. X igual a 30. Mas ele não quer o valor do X e quer saber quantas pessoas têm apenas o antígeno A. Ora, apenas o antígeno A é quem? É 100 menos X. Ou seja, 70 pessoas têm apenas o antígeno A. E a resposta seria a letra C. Entendido? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e, claro, inscreva-se no nosso canal.